Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e chegou o dia, meu querido. Hoje nós temos o jogo mais importante do ano, não coloco mais, eu acho que é o jogo mais importante dos últimos três anos da história do Esporte Clube do Recife, porque hoje é um jogo que, dependendo dos resultados, pode encaminhar a vida do esporte para a primeira divisão, meu querido, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre esporte e chapecoense, jogo que acontece hoje e, cara, já adianto para vocês, já adianto para vocês, tem um ponto que prejudicou muito a chapecoense e pode ajudar demais o esporte no jogo de hoje, é uma parada que antes eu falava assim, ah, isso é uma bobagem, mas não é, pode ajudar demais o esporte na primeira divisão, para ir para a primeira divisão, já profitei aqui, antes de mais nada, é só pedir para você, ó, se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, porque daqui a pouquinho eu estou indo para a Ilha do Retiro para cobrir todos os detalhes, vou fazer live, pré, live pós-jogo, coletiva, hora do jogo, live, quem sabe faça até um react durante o jogo, vai ter muita coisa bacana, então te inscreve aqui para não perder nada, quem avisa amigo é, meu querido, te inscreve aqui. E outra coisa, ó, quer fazer tua fézinha? Bet V, que é parceiro oficial do canal do Loura, te dá até 600 reais de bônus do teu primeiro depósito para você fazer a tua fézinha, você tem aí o saque mais rápido do mercado, e outra coisa, daqui a dois dias eu vou sortear esta camisa linda aqui, meu querido, ela pode ser sua, oficial, tá? Oficial, não é pirata não, oficial, pode ser sua fazendo o seu cadastro agora na BetVip, daqui a dois dias eu estou fazendo o sorteio, então aproveita, quem sabe você não ganha essa camisa com a BetVip, agora lembrando, é só para maiores de 18 anos, e joga com responsabilidade, usa aquela grana que você vai usar para se divertir. E lembrando, daqui a cinco dias estarei indo para São Paulo, para Campinas, para cobrir Ponte Preto Esporte, dependendo do resultado de hoje, pode ser o jogo do acesso, meu querido, só que eu preciso da ajuda de vocês, estou tendo custos muito altos aí, né, com essa viagem, então eu preciso da ajuda de vocês, se vocês puderem ajudar com o Pix aqui, ó, canal do Luna, arroba gmail.com, esse é o nosso Pix aqui do canal, e tem um QR Code aqui também, o valor que você puder mandar já ajuda, e eu quero agradecer que teve gente que me mandou aí, Pix ontem, e eu tenho que agradecer aqui, porque vocês estão ajudando a gente a chegar, ajudar nesse objetivo. A gente, com as doações que a gente teve, a gente já conseguiu já pagar uma diária, eu tenho mais uma diária para pagar fora a passagem, se vocês puderem me ajudar, eu vou ficar muito grato. Quero agradecer ao Carlos Alberto Leitão da Silva, mandou um Pix para a gente ontem também, quero agradecer ao Francisco Cássio Souza, mandou um Pix para ajudar a gente, muito obrigado, se você puder mandar também, eu vou ficar muito feliz, tá, cara? Muito obrigado pela moral aí. Vamos lá, vou deixar até o QR Code aqui, se você quiser durante o vídeo ajudar a gente aí, você dá essa moral, tá? Mas, ó, hoje nós temos Sport e Chapecoense às 18h30, né, o jogo importantíssimo, um jogo aqui do lado, a gente tem a Chapecoense, que tá numa situação complicada, né, a Chapecoense precisa fazer 45 pontos, mas não vai ser esse jogo que vai mudar a vida da Chape, não, porque ela vai ter mais dois jogos ainda, pode ganhar um, ganhar dois e conseguir a permanência na primeira divisão, né? Mas esse jogo aqui é importante, eu acho que muito mais para o Sport, porque sabe que tem um Ceará na sua cola, então esse jogo aqui pode definir a vida do Sport no campeonato. O Sport que tem alguns problemas para o jogo de hoje, o Sport não tem hoje, o Gustavo Coutinho, que sofreu uma lesão muscular e a gente não sabe, talvez, a tendência é que ele volte no último jogo contra o Santos, tá? E também não temos o Zé Roberto, esse infelizmente vai ficar nove meses sem poder jogar, rompeu o ligamento cruzado do joelho, então vai ficar, vai ter que fazer uma cirurgia ainda, todo o processo de recuperação que a gente sabe que é a pior lesão para um jogador de futebol. Então o Sport perdeu o Zé do gol também, os seus dois centro-avantes. Mas, tem um jogador que treinou a semana inteira, treinou bem e possivelmente deve ser titular hoje, tá? Que é o Dieguinho, o Dieguinho é um jovem da base do Sport, que treinou inclusive com a possibilidade de ser titular nessa partida. Então o Sport teria, teoricamente aqui nesse time, o Sport teria. O gol, Kaique França, na lateral direita Igor Carius, na esquerda nós teríamos ali, ele tá utilizando muito o Felipe, mas eu acho que ele entra com o Daubert, tá? Então Daubert e a zaga Rafael Thierry e o Chico, né? Essa zaga aí muito sólida. Aí nos volantes o Sport deve entrar hoje, e eu acho que ele vai fazer essa modificação hoje, com o Julian Fernandes e também o Fabrício Domingues. Só que ele também deve entrar com o Filipinho, porque ele não vai ter o Tite Ortiz. Então ele pode fechar ali, dar mais liberdade ofensiva para o Felipe, que eu acho que é melhor que faz menos bobagem, tá? Desde o Felipe mais avançado ali. E no ataque, você teria o Lucas Lima na direita, Christian Barletta, que se recuperou na esquerda, e na centro avança o Dieguinho. Também existe a possibilidade, tá gente, nesse jogo, dele também utilizar o Elton Silva. Então ele teria o Lucas Lima, né? Mais centralizado no meio campo, aí não teria o Felipe ou o Julian Fernandes. O Lucas Lima mais centralizado, então ele teria o Elton Silva, Christian Barletta caindo pela direita, e na centro avança ele pode ter um outro jogador, o Dieguinho, ou ele pode improvisar um outro jogador. Pode jogar com dois meias, ele pode ter o Pedro Vilhena e o Lucas Lima no meio, e aí teria dois jogadores de ponta, sem o centro avança de origem, com o Elton Silva e também o Barletta. Inclusive é uma possibilidade que pode acontecer, viu? É uma possibilidade que pode acontecer. Ele pode ter a trinca ali, né? Ele pode ter também a situação do Fabrício Domingues um pouco mais avançado, ele tem muitas opções pra fazer. Ele treinou, sim, com o Dieguinho no time. A minha aposta é que o Dieguinho entre de frente hoje. E eu colocaria, tá? Esse menino tá com sangue nos olhos, é a oportunidade da vida dele. Você ter um jogador dessa forma, eu acho que daria bom. Jogando na Ilha do Retiro, a torcida gritando o nome do cara, cara, eu acho que pode dar muito bom, tá? Do lado da Chapecoense existia um problema. A Chapecoense, ela teve um problema, ela não conseguiu embarcar da sexta pro sábado, tá? Ou seja, atrasou por conta das chuvas, fortes chuvas em São Paulo, fizeram uma escala lá, né? Fizeram aquela ponte lá em São Paulo, saiu de Chapecó, foi pra São Paulo e não conseguiu vir pra Recife. Chegou ontem, só. Então, assim, teve menos tempo pra descanso. E quem já foi pra Chapecó sabe que é muito desgastante, muito desgastante mesmo. Inclusive, né, não tenho informação exata, mas parece que eles chegaram aqui em Pernambuco à tarde, né? No sábado à tarde. Então, assim, tiveram pouco tempo pra descansar, pra repousar. E, cara, eu falava isso antigamente, ah, isso é besteira. Não é besteira, cara. Você fica enfadado, você fica cansado. Ainda mais um atleta que tem um vigor físico, que gasta muita energia, consome muita energia. Então, é ruim sim. Então, a Chapecoense tem esse ponto negativo. Além de estar pressionada, além de jogar na noelha do retiro, lotada, acabou os ingressos. Só tem ingresso até onde eu sei, nesse momento, no lounge da Betvip. Então, você pode ainda garantir o seu ingresso no lounge da Betvip, tá? Então, assim, é muito complicado a situação da Chapecoense. Jogo difícil, o esporte precisa vencer hoje, mas eu tô confiante que o esporte vence hoje, tá? Vai ser um jogo bem complicado. Vai ser um jogo fácil, não. Mas eu acho que o esporte vence hoje e, vencendo, o esporte vai ter que dar aquela velha secada no time do Ceará. Porque aí vai começar ali a tentar zicar pra o Ceará dar uma vacilada ali, né? E se o Ceará vacilar? Se o Ceará empatar, o esporte vencendo hoje, o Ceará empata, o esporte fica a quatro pontos de diferença do Ceará. Vencendo a Ponto Preta, tá na primeira divisão. Se o Ceará perde, e o esporte vencendo hoje o Ceará perde, aí o esporte pode colocar cinco pontos de diferença pro Ceará. Então, assim, mais uma vitória também já garante, mas se tiver algum problema, ainda vai ter, pode, com dois empates, garantir o acesso pra primeira divisão. Se o esporte vence hoje, o Ceará vence também, vai continuando essa disputa até a última rodada. Então, hoje, o esporte precisa fazer a parte dele, mas eu acho que tem tudo pra dar certo, tá? Tô preocupado? Tô preocupado. Tô nervoso? Tô nervoso. Mas eu acho que vai dar bom hoje. Quero saber a tua opinião. Comenta aqui o que é que você acha. Você acha que vai dar esporte hoje? Você acha que a combinação de resultados vai acontecer? Comenta aqui. Quero saber a tua opinião. E é claro, daqui a pouco eu estou voltando de lá da Ilha do Retiro. Vou fazer live, pré e live, pós-jogo, pra gente conversar bastante sobre essa partida, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Até já. Espero que dê tudo certo. Até já. Tchau, tchau.